Esse daqui, duzentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e quatro, dividido por cinco. Qual é o dobro de quatro? É oito. O dobro de oito, dezesseis, mais o dobro de sete, quatorze, mais um, quinze. O dobro de três, seis, mais um, sete. O dobro de oito, dezesseis. O dobro de dois, quatro, mais um, cinco. Vamos ver na calculadora, mamãe. Você tem a calculadora aqui? Mamãe, eu posso escrever, fazer a conta? Eu vou lá buscar a calculadora lá no iPad. Eu quero a calculadora. Sim, eu vou pegar a calculadora no iPad. Mas o resultado qual que é, então? Duzentos e oitenta e três. Mamãe, vamos ver na calculadora que é isso? Sim, eu vou lá buscar a calculadora.